As pessoas, eu lembro-me da minha avó, quando vinham a ir venderem o peixe, e vinha em macarrinha, tanto tempo vinha a macarrinha e ia lá ao carro, mas a venda era. Não era lá ao carro, mas vinham levar umas pessoas que vinham ali no lado. E elas vinham a se aliar aqui com as caixas de talgo. As caixas eram de talgo, com as jardinhas todas lá, salgadinhas, com aquelas caixinhas ali da salinha, do carapal, dos xixaros, tudo xixar. Tudo xixar, tudo xixar. Os carapals grandes eram os xixaros, chamados lindos, xixaros. Vinha a mulher dizia, ai, onde é que eu vou lá em cima a comprar os xixaros? Vinha a mulher dizia xixaros, era xixaros. Eu vou lá em cima e vinha a comprar os xixaros. Lá vinha a mulher, vinha a comprar, mas não tinha acabamos na volta. Lá vinha a comprar, partia em três, tal xixar. Partia em três, partia na pancinha, começa alguma coisinha na cabeça. Depois partia o corpo e depois partia o rato. Meu filho estava ali aqueles dois outros xixaros. Fazia-lhe o molho de cabeça, com a saboninha e a boca. Estava ali por cima. Vamos estudar a semana a comer. Vais estudar a semana a comer. A comer é a comer que comíamos, era a comer da nossa casa. Tínhamos coelhos, tínhamos galinhas. Isso era no tempo da minha avó. Eu estava lá, estava um joio de talquim, está ali a pé do Zé Caponço. Vinha-nos assim. Vinha-nos assim, essas coisas de que a minha avó criava, era o que nós comíamos. Matava-se uma galinha, matava-se uma fazia-se a matança do porco. Como era? Como era a matança do porco? A matança do porco, matava-nos o porco. Matava-se o porco, escargalhava-se o porco. Tirava-se o torcinho, salgava-se o torcinho. O torcinho de verão, salgava-se o torcinho. O de febrão, salgava-se também. O de febrão era porque se comia mais depressa. E o de verão ficava para esta altura que era a cefa. Parece-me com o gaspate. Com o pão, sabe o que é o gaspate. Como é que fazia aqui com o tomate? Aqui não, aqui é só sopas. O pão, sopas de pão. E com o quê? Com o alho. Com o alho. O alho esmagas-se o alho com sal e vinagre. O alho esmagadinho. Depois no fim bota-se o alho. Depois miga-se para baixo as sopas do pão. Miga-se-la sabola e deda-se-lhe o azete. Depois comia-se catanada de churice, catanada da morceira, catanada do torcinho branco. Eu gosto muito. Então não usam o tomate aqui? Quem quer, quem gosta de botar mato? Sim, mas não é o tomate. Nós não usávamos nada disso. Nós não usávamos nada disso. E então, olha, nós o que comíamos era da horta. Comíamos as garras da horta. Comíamos o feijão verde da horta. Comíamos batatas. Era tudo. Feijão. Feijão de seco. A gente comia tudo da horta quando éramos pequeninas. Mas depois a minha mãe do... Vimos-nos ir embora lá da horta. Então limpava outra rua. Até estava com um fundo no meio da rua. Vocês passaram para aquela rua abaixo e estavam lá uma fonte com um chapéu de cima. Passaram ali. Passaram para aquela rua abaixo. Depois os outros estavam a fonte. Estavam a fonte. Pintada de maréu. Agora está tendo a ter pinturas de maréu. Branca e maréu. Mas todos não estavam. Estava toda em calteria. Agora já pintaram de branca e maréu. E então depois vimos para ali. Era de comprar. Comprávamos a quentinha das hortas. Pessoas que nos davam. Nós éramos pequeninas. E depois as pessoas. É com medo. Comecei a conversa a dizer que. Tudo que procurava. Era vermos todos populares uns para os outros. Todos. A gente tinha um bocadinho de partir com esta vizinha. Que o outro. Chegava a todo lado. Mas agora já não. Agora a gente já prefere a cantar. Deitar para o lixo. E não repartir com ninguém. Diz a gente assim. Ah, vamos a levar. Eu gosto de dizer assim. Já ias para a garona. Já ias para a garona. Está a perceber? E depois a gente está a dir. E a ajudar. E não dá. Deita também fora. Já aprendemos a fazer assim. De altos não se sabia fazer isso. Mas agora há gente. Agora. A poder do tempo. E a poder de ver. E de ouvir. A gente também já está na mesma. Má velocidade agora. Mas antigamente não. Era diferente. Era diferente. Imagino que também. Era diferente. As pessoas tinham assim na casa. Os seus animazinhos. Suas cofres. Arranjavam um bocadinho. Repartiam. Repartiam. Faziam as barganças. Faziam as barganças. Nós ali que apreséem. Pitados caldeiras. Ainda hoje. Que a piedade caldeira. Ainda hoje somos assim. Elas lá estiverem. Ela vai repartir. Porque já somos só duas ou outras pessoas. Que aliás. Atrás da igreja. Que era uma das tais carregas. Que eles ali se estavam. Lá para trás da igreja. Então. Só somos ali duas ou outras pessoas. Que já tudo. Uns já morreram. E outros. Podiam estar comigo. Que o papel dos filhos. Já tudo aparente. E a tal ainda hoje. Se eu lá tiver. Uma coisa de novo. Na minha casa. Se eu tiver. Eu vou repartir com ela. Ela tem um quintal. Tem lá saladas. Tem lá acolores. Tem lá alhas. Tem lá aquilo. Eu tenho lá um bocadinho de quintal. Mas do que eu tenho. Eu também tenho que te cuidar. Por favor. Eu tenho. Ela disse. Ah, tens lá agora. Tenho. Se nós queres vir agora. Venha a ver. E já. E nós compreendemos. Uma a outra. Ela sabe. Para detalizar. Tem. É porque tem. E quando ela diz que tem. É porque tem. Está a perceber? Sim. E já não partimos. Mas do resto. Se tivermos. Partimos. É. É horrível. E acaba algo duro. Quem não tinha de morrer. É a capa. E a andar. Até que lá desgasse. Mas era. Falta. Falta que eu andei. Falta que eu andei. Primeiro que apanhassem os satisfatos. Dos tratores. E não me faltei de andar muito. Para essas barrocas boas. Para os lados todos. Porque a minha mãe andava. Azeite. Eu não andava à vontade. A ver. Fui para aquela e para outra. Eu ia estar com as bacias da roupa. A cabeça. Atenção. E a raparinha. A cabeça molhava. Conta. 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 Já passou aqui. Muito para os descascos. Porque os descascos. Estaram. Estaram como são. Já passou a montajeada por cima. Já passou aqui. Muitos maus ratos. Comer todas. Comer. Muitos maus ratos. E então. Agora. Começaram a mostrar todos. Agora é tudo mal. Tem que comer. Também. É mais fácil. É mais fácil. Anda para aqui. A monta daqui. Vamos embora. Ah. Também. Ah. Vamos deixar. Só que era bom andar. Andar. Agora já não. Agora já é tudo só com carros. Já só tudo com eletricidades. Mas. Já não há nada com o avião antigamente. Nem falasse mais. Nem falasse mais. Nem sonhava. Isto é um Brasil. Era. Era. Agora é um Brasil. Agora é um Brasil. Então antes não. Não antes era tudo. Mas olha. Era tudo mais alegre. Tudo mais. Tinha tudo mais alegria. Do que nos tem agora. Anda-se com o cu levantado. E ninguém. Nada. Nós íamos. É como liga. Dias inteiros. Achevei. Íamos daqui. Que íamos para a aceitona. Portanto. Depois começava as coisas. Muito, 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 muita gente. Não podíamos andar lá para a aceitona. Naquela. Naquela. Naquele estado. Já que estávamos todas minhadas. Olha. Iamos para dentro dos barracões. Lá das vacas. E das ovelhas. Que belas dozeiradas. Lá na via. Santas. Cás vós iam para aquelas minhadas. Outras vós iam para outras. Lá ficava. As bostas. Sabe o que é que íamos para lá? Fizíamos lá uma. Para secarmos. Eu não gastávamos todas as molhadinhas. Às perto que depois o transporte nos fosse a buscar. Cantar e bailar. Arroba. 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 As nossas mães e tudo. Tudo é para dançar. Para quê? Para quê? Para aquecer-nos. Porque se estávamos preparados. Estávamos a vergonhadinho já. E assim. Ai. Começávamos todas as molhadinhas. E aí. Cantar. 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 Vamos lá. Canto. Havia lá algumas que eram muito gordas. Havia lá assim. Havia lá. Tipo. Havia lá. Olha. Aquilo era só rir a perder a moca. O que é que está dizendo? Havia lindas. Havia gordas. Havia lá. 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 nós vamos andar lá do cinto, nós vamos lá andar até todos. Oi, um trodoso. Às vezes quando nos encontramos, era quase que a esquina da mão pica. Quando nos encontramos, dizemos, filha da puta, só vai aqui, ó. Ah, 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 ah. Vamos andar para dentro, Canó. Ah, que é isso. A malta diz que a malta nenhum dia a molhar nada, e é bem verdade. As vezes era, era, era banhar, 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 banhar. E quando era no tempo das jardinhas, e no tempo das jardinhas, e no tempo dos, pronto, não havia cá nada, vinha uma pessoa de fora a mandar-nos aqui queijos a malpica. Uma pessoa que vinha cá, e as jardinhas também na mesma, vinham cá ao barco, e depois, eles andavam aí para vermos que a caixa acabou, se a pingueira é aquele sal, a torcer de delas, quer dizer, as caixas estavam rachadas também, estava rachada. Então, elas vinham, frasquivo, frasquivo, vinham assim a correr, as coitadinhas, para vender, para vender as jardinhas. E nós, quando viemos para o trabalho, a malta, havia um senhor, que se chamava João Pirulito, e a mulher era muito, era muito doente, era muito doente da cabeça. E então, nós, malta de um cabrão, é o comerinho, o meu diabo, que é verdade, o que é? Quando começávamos, quando chegávamos, as mãos e eu, nós começávamos as mãos a bradar, frasquivo, e dar um recado às nossas mãos. A minha mãe, lavada é a senhora, minha mãe lavada é a senhora, lá para o senhor João Pirulito. E então, estava ali, ainda à espera, que nós viessemos lá da rua do cemitério, que era toda, que era toda, jantiava em alta altura, à espera, para dar um recado às nossas mãos, de nós estarmos a bradar, porque a sua mãe, tinha muita cabeça, e nós, cá acordávamos, a bradávamos, que é o meu dia, o meu dinheiro, e nós, agora, espera aí, que nós já trabalhávamos, começávamos o calor da rua, quando a gente se vai, a observar o tal fundo de questão, começávamos a ouvir, como nos ajuntávamos, ajuntávamos, acho que as pessoas, vinhamos de um lado, ajuntávamos a vida toda, e até começávamos, ah, mas aí, começa a deixar tudo, oh, mulheres, quesos baratos, que se acabam, mulheres, à noite, à tarde, quando vinhamos do trabalho, já lá estávamos, acompanhamos de mim, estás fio, à espera das nossas mães, para voltar ao lugar, para nos ralhar, e a dia dizíamos assim, nós, até agora, na cozinha assim, ah, estávamos fio, acho que o povo sabia passar, nós vamos acordar aqui, por este lado, e já nos passávamos lá, fora, estávamos um bocado, só um bocado ainda, de novo, e nós, e, pronto, nós dávamos a volta, vinhamos até ao passar, aqui, ah, íamos para o Rio da Niga, passávamos aí, por ali, para os cabelos, assim, tocávamos as voltas, ah, 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 e vinhamos até ali, a larga, ele estava naquela punta, e nós vinhamos até aqui, a esta, a esta punta, para o dia, depois, nós levávamos, sobra das mães, os mães arranhávamos, nós, aqui, nós levávamos para a frente, nós levávamos para trás, muitas vezes, eles nem sabiam, e às vezes, até nos pequem, às vezes, e diziam, ah, que me saia para dar, e, com caramelo, que vem aqui, assim, para ir, aqui, cheia de cabaço, da cabaço, e então, começávamos a dar, então, eles abalavam para a frente, deixávamos a dar, às vezes, para o hotel, a semana, já lembro, depois, depois, deixávamos ir para nós, para a frente, e nós, para trás, sim, é, ah, começávamos a jogar, as duas, é, Sávimha Frás, que fráxio, que fráxio, que fráxio, que fráxio, até lá, até lá, até lá, 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 Era sempre assim, era uma vida alegre, era uma vida alegre. E nas festas, nas festas também, que havia aqui na aldea, E aí também cantavam, dançavam e faziam esse tipo de brincadeira com os vizinhos. Sim, faziam. Também faziam isso, faziam isso. Quando vinha a Senhora das Neves, cantava-se os Jeremias. Quando vinham a Senhora das Neves, ficavam no lenço, chegavam ali àquela capela onde vão-se a escura no Barocê. Começavam ali a cantar, corriam o povo, com lenço na mão, a cantar os Jeremias. O Intrude, a cantar o Intrude. A Corésima, a cantar a Corésima. Agora eram as Cefas, quando eram a cantar o Tempo da Cefa, que por cima se acertou o pão, por baixo ficou o estolho. Menina não tem amor, o rapaz tem que esvolho. Cantava-se assim antigamente. Cantava-se assim estas cantigas. E o Intrude. Também cantavam-se o Intrude. E a Corésima era cantar as homens. Também antigamente. E até agora, já não me chamam de gestão. Em passado já ninguém, eles chamam de cantores, que eles também não. E as vozes aqui, André, se vozes vivantes vão. E lá íamos. Mas pois os velhos, havia cantar. Diz-lá para a Cefa, que lá está com os velhos. Diz-lá, olha, minha menina, olha, é o Intrude. Conta-lhe o Intrude. Ensaias com o Intrude. Ones sabe, onde aquelas putas dois estavam as cantigas. Agora é a Corésima. Cantam as almas. Onde aquelas que eu estava no irmão. Diz-lá, e se não souberam daqueles lá a cantar. Para começar. Agora eu tenho uma alegria de dizer que era o Mons de Maria, porque no Mons de Maria nós antigamente também secávamos as florinhas, com uma bandeja na igreja, íamos com a bandeja na minha mão e as pessoas haviam aquela coisa que todas levavam ao raminho das flores e com aquelas flores colhiam aquelas flores que punham nos altares. No Mons de Maria, punhamos os altares sempre com aquelas flores que a gente levava para a igreja, que punhamos os altares. Então, íamos com uma bandeja, íamos à cofria acima, lá em cima no altar, estavam mais duas espinhas, no altar com as flores todas desfeitas, numa cestinha. E quando o padre levantava o calço, quando fazia assim, aquelas flores caíam todas para cima, do seu lado. E nós íamos então para mexer acima com as bandejas e íamos a cantar as florinhas. Pois cantava o público, todas as pessoas que estavam, cantavam. Ó Maria Imaculada, lá em cima, ó linda flor, até há em nossas almas a chama do vosso amor, do vosso amor. Depois a gente seguia o resto da cantiga, até chegar lá lá em cima a fé do Sr. Padre. Depois, quando chegávamos lá pelo Sr. Padre, o Sr. Padre aceitava as flores. Aceitava as flores que a gente levava e dentávamos as flores para cima. Para cima dele? Para cima dos dois, mas eram as flores que estavam ligadas. Como se vê que o arroz foi os casamentos. Ah, sim, sim. A gente colhava, colhava as floresinhas e depois deitavam-se a ser para cima. Era muito mais alegre do que não é agora. Pois. Era muito mais alegre. Mesmo para acompanhar os trabalhos duros, como a Seifa, não é? Sim, depois a gente não estávamos lá a montar e eu estava a montar com a minha mãe. Eu caminhava as flores para lá, mas eu não ganhava o dinheiro. Como era? Eu ia caminhar lá até para a minha mãe comer, desigual, para que ela venhámos a lavar. E a senhora fazia lá até para a minha mãe. E depois começava a caminhar na casa e a caminhar atrás. E ela era para a Bezeria, para a Bezeria, para a Bezeria, para a Bezeria. E a Bezeria era nova ainda, não é? E elas arrelhavam. E depois, quando era assim mais depressa, elas andavam lá a cantar. Por cima, se se for pão, por baixo fica o restulho. Menina, não te lemores do rapaz que me julgou. Já são horas de merenda, já são horas de merenda. Vamos nos emmerendar, vamos nos emmerendar. Era assim que nós cantávamos? São mais versos, são mais versos. Mas cantavam, era outra autoria, era outra tudo. Conviviam-se todas as pessoas umas com as outras a cantar. E a azeitona também era, também era a azeitona, também cantavam. A azeitona, como andávamos à azeitona, eu era malta. Eu era malta, mas andava lá também no meio das outras pessoas. Eu aprendia com as outras pessoas que lá andavam, não é? E então, a azeitona era assim. Azeitona que eu lhe vinha, azeitona que eu lhe vinha, Corrigando vai ao vinho, corrigando vai ao vinho. É como a moça solteira, é como a moça solteira, De casada até do vinho, corrigando vai ao vinho. Azeitona, porto vi-le, azeitona, porto vi-le, Deito azeite mais claro, deito azeite mais claro. Amou-me a todo o ano, amou-me a todo o ano, a senhora do Rosário, deitou azeite mais claro. Ainda quer mais? Olha que os adufos são os senhores azeite que tocam. Ou os homens também podem tocar os adufos. Quem quisesse aprender? Os homens também podiam tocar. Se eles quisessem, se eles quisessem, se eles quisessem tocar, também não tocam. Qual é o problema? A terra tem que só as mulheres é que estão perguntando. Então se quisessem, se quisessem tocar, também não tocam. Eu não tocava, eu não tocava porque estava a cantar. Eu não tocava porque estava a cantar. Quando me convidaram, era para ir apelê. Mas não tinha-me aqui no salão, era aqui, ensaiávamos-nos aqui no salão. Quando não tinha ali no salão, era só para embaralhar. Não era capaz. Não dava. Não dava para bailar. Não dava para levantar os pés, não dava. Não dava. Não dava. Depois aprende. Mudaste, vais para cantar. Vais para ali a cantar. Fui para ali para as outras velhotas a cantar. E ficou bem tarde. E fiquei então só no cantar. E as outras tocavam-me de bandera. E as outras tocavam-me de bandera. E as outras tocavam-me de bandera. Os sorrisos, era assim. Tocavam-se quando íamos com o rosto. Eu fui sempre de cantar. Nunca fui de tocar palmeiras. Mas quando todo o tocavam... Também tocavam-me de bandera. Os cantar costas. Os cantar costas. Também iam! Quando elas embaravam... O iam! O iam! O iam! O iam! O iam! O iam! E as vozes, as vozes nem me sentem. E agora já não. Agora aqui já está muito complicado, muito cansado, muito mais gente, muito mais complicações já, é tudo mais. E quando era aqui no centro, e não, e quando mudamos aqui para ali também não. Nós fazíamos lá nas orquestras, mas eram nas orquestras, quando eram para os intrusos, quando eram para as outras crianças, me tocavam as tortas, me tocavam, 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 fazíamos a música e eu falo a mãe do sol para cantar com pedras velhinhos, mas agora não. Ela só se vai na cozinha também, numa boqueta não mudava lousas, a outra punha-se no outro, a outra punha-se no outro, é tru, 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 e pá, e para assim que vira, vira para as águas. Todas eram algumas a cantar e outras a... que não tinha, dá para usar. Agora já não, agora já não, não passa. É naturalmente. É, é muito complicado. E escutei, é muito complicado, é verdade, é muito complicado. E as pessoas disseriam-nos na falta de respeito, também estávamos ali, mas o nosso corpo estava todo rápido. Chegávamos todo lá, toda! Deixávamos tudo por fazerem. Ah, pegávamos numa punta, até não e perguntávamos qual tínhamos tudo feito. E agora? Agora deixam-nos uma bachação metida na cabeça. Então, é esse trabalho. Não se faz isso de baixo amanhã. Não é verdade o que é tudo a dizer. Não se faz isso de baixo amanhã. Não se faz isso de baixo amanhã. Que a gente quer fazer mal umas bachachadas. Também não podemos fazer. Claro. Há sempre que ímos incurti. Há sempre que está. Sempre a dar nas alunas. Está a perceber. E as pessoas estão lá. Tem dias para cantar, 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 cantar. Cantar e cantar. É. Tem dias que as pessoas cantarem e cantarem. Mas há os outros dias. Está sozinha. É assim.